O último ovinho, 3, 2, 1, vem pra mim meu guerreiro, faça parte da nossa família. Xen, 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 xen. Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziada, eu estou numa tensão absurda, eu estou muito triste aqui, rapaziada. Eu estou tremendo, olha como eu estou tremendo. Porque eu saí de casa e comecei a gravar. E aí eu saí da porta da minha casa e eu desci o morro igual uma bala. Gravando em cima do skate, catando os pokémons e pá. Cheguei no ginásio da piscina. Xen, 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 xen. Aí eu saí do ginásio da piscina e vim pro partinho do castelo. Xen, 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 xen. E aí eu falei pra vocês, eu mostrei bagulho de evento, eu mostrei um shine muito pesado que o cara me mandou. Uns bagulho muito zica, muita coisa. E até agora a gravação de tela do iPhone não apareceu no álbum. Eu estou achando, rapaziada, que eu acabei de perder um vídeo gigantesco, muito zica, que eu gravei pra vocês. O pior, rapaziada, é que eu tenho que esperar, porque como ficou uma gravação de tela gigantesca, talvez realmente o iPhone só esteja demorando pra salvar. E não apareceu nada de que ele não salvou, que não tinha espaço pra salvar. Eu tô com medo, eu tô com medo, rapaziada. Eu vou esperar um pouquinho aqui, eu não vou nem abrir pra gente dar o shine check aqui de novo, porque senão, mano, pode zoar mais ainda. Então eu vou esperar aqui uns 5 minutos, tô olhando aqui no meu pulso vazio sem relógio, pra ver se a gente, sei lá, mano, eu só espero não perder essa tela. Mano, cara, ô Apple, Apple, por que tão caro e por que tão ineficaz? Ai, 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 ai. Precisamos de outro telefone, rapaziada, não tem jeito. Rapaziada, deu tudo certo. A gravação de tela apareceu, então teremos vídeos pra vocês. Tamo junto, ó. Abriu o joguinho aqui já, tamo gravando mais uma tela. Vou tentar não gravar nada muito longo, porque se sumir, pelo menos a gente regrava rapidinho. Aquela lá, mano, tava o vídeo inteiro em uma tela só. Então se a gente perdesse aquela tela, a gente perdia o vídeo inteiro. Tem alguns pokémons aqui, rapaziada, a gente tá com a R aberta pra poder dar o shine check mais rápido. E o nosso foco do dia tá sendo os pokémons do evento. Pra ser mais exato, Chinchar. Ele da região de Sinnoh, é meu inicial favorito. É um macaquinho, né, mano? Um chimpanzé de fogo. Quem não gosta de um chimpanzé de fogo, cara? É simplesmente muito fofinho. E pra quem assistiu o desenho, sabe que a história dele é muito zika. Um guerreiro sagrado que lutou contra o mal, foi rejeitado e tinha um potencial enorme que não foi explorado. Então a gente gosta dele. Oh, Piplup. Mano, obviamente, a gente quer o chichar. Mas... Olha ele aí, ó. Se vier um Piplup pisada também, tamo junto. Sem problema, rapazes. Eu quero testar uma coisa também, rapaziada. Porque eu lembro que antes, quando você trocava pokémonzinho de chapéu, contava como troca especial. Mas teve um último evento, que quando trocava pokémon de chapéu, não contava como troca especial. Você podia trocar vários. Então, se par, eu vou catar alguns aqui só pra gente poder fazer troca, mano. Fazer uns pokémon de chapéu Lucky aí. Ia ser incrível. Vamos ver se a gente consegue essa façanha. Oh, ele rebateu. Beleza, eu tô basicamente dando a volta no quarteirão aqui, rapaziada. E pegando eles, a gente vai passar por um lugar que eu já tava ali, que é perto do parquinho do castelo. Porque eu acho que spawnou uns pokémons novos ali e eu não capturei. Então a gente vai capturar eles. Principalmente os de evento. Caraca, o maldito pinguim, mano. Mano, o pinguim nem é o mais legal. E ele tá fazendo graça, moleque. Meu Deus. Fica, maluco. Pronto. Ficou. Coisa linda. Nossa, mano. Esse pinguim dá um trabalho. Tá. Beleza. Santuruzinho, mano. Eu deixei no check dele já, se eu não me engano. E ele não é shiny. Até onde eu me alembro. Vai, vai, Tatu. Deixa eu saltar do skate. Beleza. Coisa linda, rapaz. Coisa linda. Beleza, rapaziada. Fizemos todos os shiny checks aqui que dava. Só que a nossa internet tá meio ruimzinha, né? Não tá funcionando muito legal. Então não deu pra ver todos os pokémons. Mas vimos o que dava. Bom, vamos voltar pra casa agora. Temos muita coisa pra fazer. Temos ovinhos pra chocar. Então vamos que vamos. Porque eu já tô ansioso já, moleque. Vamos, rapaziada. Tamo de volta em casa. E temos ovinhos. Ai, temos ovinhos, mano. Lembrando, a última leva de ovos que eu choquei veio o Riolo shiny, tá? Tamo embrasado, moleque. Então vamos. Primeiro ovinho de 7KM, rapaziada. Ai, meu Deus. Eu tô empolgado demais. E... Budill. Tá bom. É bom ela vir de primeira. Porque o shiny nunca vem na primeira. Então se vem o Budill na primeira, pode ser que venham outras coisas na segunda. E depois na terceira. E pode ser que um futuramente shiny... Sabe qual que é o pior, rapaziada? Eu quero muito o shiny Mine Júnior. Só que eu acho o shiny Mr. Mine muito mais legal. Só que o Mine Júnior é muito mais raro. Porque se algum dia eu for na Europa, eu posso dar shiny check em Mr. Mine na rua. Só que Mine Júnior não. Mine Júnior é chocando o ovo. Ai, Rapini, não. Não, não. O cagalho chocou o Rapini Shine, mano. Eu não quero o Rapini Shine. Eu quero o Mr. Mine Shine. Vamos, rapazes. Pelo amor de Deus. Me desejem boa energia, rapaziada. Rapaziada, faz assim com a mão. Me falaram que se fizesse... Riolo, Riolo, Riolo. Ai, meu Deus. Faz assim com a mão, rapaziada. Porque dizem que se fazer assim com a mão dá sorte, mano. Cara, se vier o Mine Júnior Shine, eu não vou me aguentar. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu tô vendo pouquíssimas pessoas postando Mine Júnior Shine. Riolo, Shine. Não, não é Shine. Mas é Riolo, tá? Riolo é bom, mano. Já estamos com 120 candies XL de Riolo. Vamos, meu guerreiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, cara. Eu tô nervoso pra caramba. Eu não sei porquê, mano. Calma. Respira, Chris Brown. Respira, Chris Brown. Vai, vai, meu guerreiro. Respira. Vamos, vamos. Mais um ovinho. Por favor, Mine Júnior Shine. Mano, nem Mine Júnior tá vindo. Ai, mano. Nem normal tá vindo. Nebabei tudo. Desculpa. Por favor, funciona direitinho. Vai. Mine Júnior. Escuta o celular. Mine Júnior. Mine Júnior. Bom slide. Tá, pelo menos é um diferente. Tá vindo muito bandido. Eu não tô gostando disso, cara. Eu não sou jardineiro. Eu não quero brotinhos de planta. Eu nem sei se a câmera tá focada. Eu nem vi se eu tô na distância certa. Mano, tá vindo muito rioulo. É, ó. Eu sou o cara do rioulo. Eu já percebi isso. Minha fonte de renda é rioulo. Eu já me liguei. Eu já me liguei. Acabou. Ai, acabou. Não veio. Não veio nenhum, Mr. Mine. Shine check no Tintar. Não veio o Shine. Oh, meu Deus. Vamos dar o live check, pelo menos. Budil. Budil. Rapini. Rioulo. Rioulo. Rapini. Rapini. Bonslai. Rioulo. E é isso. Ai, meu Deus do céu. Tá. Beleza, rapaziada. Vou pegar mais ovinhos pra gente poder chocar. E vamos dali. Mano, tem que vir o Mr. Mine, moleque. Tem que vir. Mas rapaziada, tamo de volta. E essa provavelmente é a nossa última leva de ovos. Já quero passar aqui um feedback positivo pra Niantic. Não sei se tem alguém da Niantic assistindo. Mas tá muito bom a chance de ovos por presente. A gente abriu 11 presentes agora e veio 9 ovos. Então, tipo assim, de 11 presentes e 9 ovos, tá muito bom. Só 2 presentes vieram sem ovos. Então, cara, tá show. Tá show. Último evento tá péssimo, mano. A gente chegou a abrir 18 presentes ou 20 pra poder conseguir os 9 na bag. Então, complicadíssimo. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui nosso primeiro ovinho. Eu espero que isso aqui venha. Mine Jr. Ai, meu Deus. Eu não tô cansado dessa planta, rapaziada. Eu já não sei mais o que fazer, meu velho. Tá complicadíssimo, rapaziada. O palhaço simplesmente não vem. Quem sou eu? Quem é o palhaço sem o outro palhaço? Vamos lá novamente. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, rapaziada. Terceiro ovinho, ó. Liguei a Star Piece ali, tá? Então, tamo dando aquela farmada de sempre. Vamos ver quanto que a gente tá ganhando de Stardust por ovinho, ó. Agora veio o Budinho de novo. Ele com certeza deve ser o que dá menos Stardust. E a gente conseguiu nele 1.200. Beleza. Provavelmente ele devia estar dando uns 800, 900. E aí com a Star Piece, 1.200. Coisa linda. Vamos lá, rapaziada. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Pelo amor de Deus. E... Ah, vamos lá de novo. Rapaziada, eu tô começando a desacreditar... Oh, 2K de Stardust. Gostei. Eu tô começando a desacreditar no Mr. Miner, rapaziada. Eu tô começando a desacreditar real. Isso me deixa um pouco triste. Isso me deixa um pouquinho triste. Mas tudo bem. Não tem problema não. Vai, meu guerreiro. Vamos lá e de novo. Ok? Ai, meu Deus. Ó. Depois desse aqui, rapaziada. Eu vou tentar abrir mais presentes. Porque como os ovos estão vindo bem rapidosinho. Eu acho que dá pra gente pegar mais alguns. Eu não sei se enche mais uma bag de 9. Isso eu acho difícil. A gente tem 30 presentes por dia. Então provavelmente a gente consiga ir mais uns 5 ovos. Se a gente der sorte, 6. O que já é o suficiente, né? Às vezes um ovo pode brilhar. Então a gente vai pegar o máximo que der. Já que a gente passou os outros dias sem chocar. Então vamos pegar o máximo. O último chorinho que tiver pra tirar aqui dos presentes. A gente tira. Mano, eu tô vendo que vai brilhar esse bonslai. Mas tudo bem. Se brilhar o bonslai eu tô feliz, mano. O problema é se não brilhar nada, né? Esse que é o problema. Mas o Mine Jr. Eu acho que vai ficar pra saudade, rapaziada. Ai, ai, meu Deus. Meu Deus. Que susto, maldita palhaça. Nossa, mano. Mini ataque cardíaco, rapaziada. Eu achei que era o Shine. Meu Deus. O Shine não muda muito, rapaziada. Então me pegou. Me pegou. Podiu de novo. Ai, meu Deus do céu. Caraca, mano. Que isso. Tinha que ter aqui agora, rapaziada. Ué, me pegou de jeito agora. Tá. Acabou? Acabou. Ganhamos ali algumas experiências. Beleza. Estamos com 130 mil de Stardust. Coisa linda. Vamos lá. Será que algum 100% aí agraciou a gente? O Cagalhos pegou 100% o Mine Jr. Nossa. O nosso veio quase zero, mano. Quase que a gente emplaca um 10, 10, 10. Ibandiu de novo e acabou. Tá. Vou abrir os últimos presentes. Vou botar pra caminhar. Nem que seja um único presente com ovo. E vamos ver o que a gente consegue. Bom, rapaziada. Quase que eu acertei. Eu falei 5 ou 6 ovos e a gente conseguiu 4. Beleza. Valeu a pena. A gente abriu alguns presentinhos aí. Deu tudo certo. E agora vamos ver se a gente dá uma sorte aqui no... Mano, se a gente dá uma sorte nesses 4 ovos. Pelo amor de Deus. Primeiro ovinho dos nossos 4. Vamos ver o que vem. Bandiu não. Mano, se não vier bandiu eu tô feliz. Ah, boa. Ufa. É quase uma bandiu, né? É uma bandiu aflorada. O bonsai basicamente. O bonsai, na verdade, ele é um bonsai. É isso. Tá ligado? Vamos ver, rapaziada. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Por favor, por favor. E... Era só aquele grilhado. Mas tá bom. Veio o palhacinho. Pelo menos isso. Veio o palhacinho. Vai, mais um guerreiro. Mais um, mais um. Faz a boa pra gente. Faz a boa pra gente. Palhacinho, palhacinho. Ai, bonsai de novo. Último ovinho. Se pelo menos não vier bandiu nos quatro, tá muito bom. 3, 2, 1. Vem pra mim, meu guerreiro. Faça parte da nossa família. Shine, 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 shine. Ai, mano. Esse bonsai vai vir shine. Não tem jeito. Eu já tô sentindo ele. Vai vir shine, rapaziada. Mas tá bom. Acabou os quatro ovos. Vamos ver o que a gente conseguiu, rapaziadinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. É isso. É isso. É isso, né, rapaziada. Não tem muito o que fazer, né? Bom, vou continuar aguardando os nossos Mine Juniors pra gente poder fazer trocas. Tentar ver se a gente consegue pelo menos um luckzinho, né? Pra já ficar guardadinho. Coisa linda. Porque shine tá complicado. Mas como eu disse, a gente ainda tem 2 ou 3 dias. O que dá pra gente aí quase 60 ovos. Vamos torcer pra todos os presentes virem com ovinhos. Que aí a gente tá safe, rapaziada. Vamos que vamos. É isso. Galerinha, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui pra mim como que tá sendo as suas jocadas. 20 ovinhos pra vocês aí ficarem felizes. Até agora eu me despeço. Eu vou ainda nessa. Valeu, falou e tchau.